Fala pessoal, beleza? Só confirmar aqui, tá ok. Então, tô hoje com vocês pra mais um tutorial. E dessa vez é uma coisa que muitos usam, que eu tenho certeza que vão gostar, que é fazer Chrome. O pessoal usa muito modelos, umas texturas próprias pra usar Chrome e não tem necessidade disso, coisa que vocês podem usar a própria textura do jogo. Bom, eu já separei aqui o carro, no caso, as peças desse carro que eu vou editar. Pra quem deve lembrar, eu vou demonstrar quem é. É o Tatsy, isso mesmo. Lembrando que essa versão aqui, depois que eu fizer o tutorial lá do... adaptando ele ao InVet, eu vou estar liberando, beleza? Do que eu já fiz nesse aqui. Eu só tô aproveitando ele pro tutorial. Ok então, eu já separei ele pra fazer as texturas, certo? Peraí que tem coisa a mais aqui. O que que é isso aqui, mano? Isso aqui não faz parte não. Beleza. Então, já resolvi aqui, já juntei o que eu precisava. Então, esse é o Tatsy e vamos sem mais delongas. Eu já tô aqui com o que vai ser Chrome. Primeira coisa que eu vou fazer, delay, trocar a textura. Então, vamos verificar se não tem mais nenhuma peça aqui, só tem ele, certo? Então, com o SelectMod, eu vou aqui nessa vex aqui, qual que é o nome dessa merda mesmo? Polygon. Eu vou aqui no Polygon, vou vir aqui na... Vou clicar em cima do objeto, com lógica aí selecionados, ok? Porque assim eu posso trocar a textura sem problema nenhum. Porque eu esqueci de uma coisa. Vamos primeiro criar a nossa textura, tá? Calma aí, porque o jogo não usa muito Chrome, então geralmente não tem. Vou pegar aqui, ó, um crew. Ver aqui, generic crew. Criar uma cópia. E colocar o mesmo nome. Então, vocês vão colocar... Vão abrir. Vão colocar Envy 2.35,SPEC. Tá? Só isso. Beleza. Agora que eu tô com isso aqui, vamos configurar o... Espe... 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 Especular. Vou colocar C73, que é o padrão do jogo, mais ou menos. Ok? Vamos vir aqui. Em textura. Clicar aqui, pra adicionar mais uma. E vamos procurar... Map alguma coisa, peraí. Deixa eu ver se ele tem aqui. Se não tiver, tem no veículo generic. Então não tem aqui. Então vamos adicionar. Esse aqui, ó. O nome é Veículo Envy Map. Beleza? Então abrir. Ok. Vocês vão vir aqui, ó. Editar. Vão selecionar como DIST. E vão colocar Auto... Não vou ficar repetindo. Ok? Com isso... Basicamente é só. Vocês vão fazer o que agora? Não. Tem mais uma coisa. Vocês vão clicar aqui na cor. Vão escurecer. Mais ou menos aqui, ó. Em torno de 55, 70, por aí. Vamos escurecer. E já tá OK. Com isso vamos colocar ela aqui agora. E eu acabei de ver que eu errei o Spec aqui. Mas tudo bem. De ter errado. Beleza. Com isso, já alteramos a textura. Vamos remapear. Deleiro. Isso aí eu sei o que vocês vão estar fazendo. Não tem jeito, não tem como correr. Vamos gerar um novo. Selecionar o material aqui. Eu vou selecionar uma textura. Modificar. Não. Selecionar primeiro. Quadrados. Selecionar tudo. Modificar. Escala. Vamos escolher uma cor. Branca aqui, ó. Isso aqui. Essa é a textura. Se tiver muito escuro, a gente clareia lá naquela cor, ok? Bom, creio que só. Bom, agora. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Acho que tá bom. Só vou clarear um pouco. Eu junto com ele. Pera aí. Aquilo ali é porque não tá com... Centralizado o objeto, ok, gente? Vamos clarear um pouco. E agora eu vou juntar as peças. Vamos clarear, então. E agora eu vou juntar. Vou juntar as peças. E aí tá. E aí tá. E aí tá. O Chrome funcionando. Vamos colocar na outra câmera pra vocês verem. Beleza? Então é assim que se faz Chrome, beleza, galera? Então é só vocês fazerem aí de tranquilidade. Ainda fica padrão do jogo. Eita, deu ruim. Deu muito ruim. Eu tenho que corrigir isso aqui. Deixar preto. Então... Mais um aí pra vocês fazerem aí no seu GTA. Lembrando que se vocês acharam que tá um pouco escuro, sempre vocês podem estar clareando, beleza? Mas esse aqui é um fomo mais ou menos assim, então fiquem felizes aí e boa sorte com suas edições. Fui, até a próxima. E aí